Jogadores que estarão fora da Copa Pogba Estrela da seleção francesa, o meio campista vai desfalcar o atual campeão da Copa. Ainda na pré-temporada europeia, Pogba machucou o joelho e precisou passar por uma cirurgia. Canté Outro francês que não vai defender as cores do seu país na Copa é o Canté. Em agosto, ele deixou uma partida do Chelsea, seu atual clube, com dores na coxa. Dia depois, exames detectaram uma lesão grave no volante, que passou por uma cirurgia nos tendões. Timo Werner Considerado um dos principais atacantes da Alemanha, Werner machucou o tornozelo durante um jogo da Champions League. Após a realização de exames, o jogador soube que só poderá voltar a jogar no ano que vem. Vinaldo Lesionado em treinamento de sua equipe ainda em agosto, o holandês que havia assinado com a Roma dias antes, fraturou a tíbia direita e na época virou dúvida na futura convocação da seleção. O mistério virou certeza em outubro, quando o técnico da Holanda deixou o meio campista fora da pré-lista formada por 39 jogadores. E por último, Diogo Jota O atacante da seleção portuguesa e do Liverpool machucou a panturrilha nos minutos finais do jogo do seu time contra o Manchester. Wai, seu app de vídeos curtos.